No primeiro casamento comunitário de Angra dos Reis, realizado na manhã do último sábado no Salão do Comando do Corpo de Alunos do Colégio Naval, a emoção tomou conta dos noivos, familiares e convidados. A cerimônia oficializou a união de 176 casais de diversos bairros do município, muitos deles, em média, com mais de 10 anos juntos e com filhos. Mais uma benção, né? A gente tem uma filha já de dois anos e agora oficializar está sendo muito prazeroso para a gente. Uma felicidade enorme. É um sonho realizado, né? É o que a gente vem buscando, construindo nossa família e, assim, casar. Era um sonho tremendo e hoje está realizando e estou muito feliz. Para mim está sendo muito importante, porque a gente já tem 19 anos que a gente convive junto, né? Então agora teve essa oportunidade, aí eu aproveitei e lacei o homem. Bom demais, né? É uma emoção que a gente está casando, né? Ter essa oportunidade também que a Prefeitura aí deu para a gente. Aí eu vejo como uma oportunidade de Deus. Foi Deus que, primeiramente Ele, né? Que me concedeu de estar aqui, porque é difícil. 28 anos, né? É uma luta. E graças a Deus conseguimos. Era um sonho dela, né? E um sonho meu mesmo, porque também ela queria entrar em comunhão com a igreja. E eu também pretendo me batizar e seguir firmemente, né? Na congregação. Achei muito feliz, né? Foi uma ocasião muito boa que aconteceu, né? Que a gente não pode, mas graças a Deus teve a oportunidade, né? E agradecer a Deus por tudo isso que está acontecendo hoje. É muita emoção, muito momento bom. Muita felicidade, muito bom estar junto com a minha esposa, meus filhos. E sobre a oportunidade que a gente teve, né? Junto a Prefeitura, a comunidade, fazer essa melhoria para a gente. Para a gente ser casado e ser a união de nós. A Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e apoio do Colégio Naval e dos cartórios do Centro, Parque Mambucaba e Frade, promoveram, pela primeira vez no município, um casamento comunitário, com direito a tudo que os noivos sonhavam um dia realizar. Oficializar a união com festa, bolo, tendo como testemunhas os familiares e amigos. A parceria da Defensoria Pública foi fundamental. Quero deixar aqui registrado meu agradecimento ao doutor André Bernardes, que é o defensor público, o coordenador da Costa Verde, que fica baseado na nossa cidade, toda a equipe dele, todos os cartórios de registro civil da nossa cidade, também o seu trabalho foi fundamental, e das equipes dos CRAs que fizeram o cadastramento desses casais, que são pessoas que estão inseridas no Bolsa Família, no Cade Único, então realmente pessoas carentes da nossa cidade e que estão aí felizes com seus familiares, celebrando novamente essa valorização do casamento, celebrando o vínculo, o fortalecimento desse vínculo tão importante. O comandante Fabrício e a tenente Mariana, eles foram incansáveis. Quero aqui dizer ao comandante Fabrício que ele é uma pessoa que tem demonstrado um amor muito grande por Angra do Geis, e dizer a ele o quanto nós estamos felizes por tê-lo aqui na nossa cidade. É muito bom ter participado aqui desse evento, junto com a Prefeitura, permitindo que essas pessoas, esses quase 200 casais, tivessem acesso a certidão de casamento, ao casamento, formalizar a união, é muito importante, foi muito linda a cerimônia. Essa iniciativa é fantástica e estamos todos felizes com mais de 170 casais realizando o sonho da vida. A grande maioria já tem uma união estável há décadas, e sonha com essa formalidade, sonha com esse dia, esse dia é importante. É um dia festivo para a cidade, para a nossa administração, especialmente para a série e para os casais que estão aqui. Quero aproveitar para parabenizar a todos. Vem valorizar realmente a união estável. Eu costumo dizer que para dar certo a relação entre as pessoas, é preciso que você goste da pessoa como ela é. E hoje nós temos um pouco dessa prova. A pessoa que está unida à outra, por força do amor, carnal e espiritual, está realmente provando isso. Muita emoção, eles estão realizados. Eu acho que todas as mulheres do fundo do fundo têm o sonho de realizar, têm o sonho realizado, que é casamento. E hoje a gente viu casais chorando, casais felizes, alegres, contentes. Então eu me sinto muito satisfeita em poder participar de um evento tão laboroso, porque foi assim, pura vontade de se fazer. Fiquei muito feliz de ver esse empenho aí da ação social, desse tão grande evento. São 176 casais aí se unindo, judicialmente isso é muito legal. Os noivos esbanjaram sorrisos e felicidades. O sonho do casamento se tornava uma realidade de um momento que já era esperado por eles há muito tempo. A cerimônia começou com a entrada dos noivos, tendo como fundo musical a marcha nupcial. Sentados nas primeiras fileiras, eles ouviram atentamente as palavras do juiz de paz, que oficializou a união de todos. Eu fico deveras realizado com a celebração desses casamentos. Geralmente são as famílias que já têm uma situação de família, porém não é uma família regularizada perante as leis, a sociedade e as religiões. Essa é a minha alegria maior. Entre os 176 casais, oficializou-se também uma união homoafetiva, que reafirmou não ao preconceito, sim ao amor e a promoção da cidadania. É uma data muito importante, né? Depois de 12 anos já juntos, é um sonho realizado, uma coisa inexplicável, um sentimento, uma emoção, a recepção, o que nos proporcionou nesse momento. É sem palavras, é sentimentos. 12 anos já não tem nem como negar.